Olha pessoal do meu canal Jardim do Ed, tá brilhantino, né? Nasce em tudo que canta, em paredes, em final de calçadas, todos os quintal E é uma planta medicinal excelente, viu? Pra infecção urinária, pra febre, né? Ela é muito boa, viu? Tá aqui, ó, brilhantina, você tem no seu quintal com certeza Se prestar atenção, ela é muito fácil de se encontrar, né? Ela tem um caule bem molezinho, ó, armazena um pouco d'água E na nossa região aqui, nasce muito, em Pernambuco Então, pra o seu chá, pra suas plantas medicinais, elas não podem ficar de fora Eu tenho vários vídeos falando dela aqui no meu canal Então, até o próximo vídeo com mais dicas no nosso canal Jardim do Ed Tchau, tchau 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 Tchau